Notícia Já sei a notícia que vens me trazer Os seus olhos só faltam dizer O melhor é eu me convencer Guardei, guardei até onde eu pude guardar O cigarro deixado em meu quarto É a marca que fumas Confesso a verdade, não deves negar Amigo, como eu jamais encontrarás Só desejo que vivas em paz Com aquela que manchou meu nome Vingança, meu amigo, eu não quero vingança Os meus cabelos brancos me obrigam A perdoar uma criança Amigo, como eu jamais encontrarás Só desejo que vivas em paz Com aquela que manchou meu nome Vingança, meu amigo, eu não quero vingança Os meus cabelos brancos me obrigam A perdoar uma criança A perdoar uma criança Vingança, meu amigo, eu não quero vingança Os meus cabelos brancos me obrigam A perdoar uma criança Vingança, meu amigo, eu não quero vingança Vingança, meu amigo, eu não quero vingança